Olá! Sejam bem vindos a mais um vídeo da Portugal Preppers. Hoje estou aqui para trazer mais um canivete da nossa parceira SRM. Pois é, a SRM enviou-nos mais um modelo e acho que vocês vão gostar. Por isso, fiquem aí e vejam o vídeo. Até já! Olha então, a nossa parceira SRM enviou-nos mais uma faca. Neste caso é o modelo 255LGP. Querem ver então como é que é este canivete? Vamos então abrir a nossa caixita sem demoras. Mas, só uma coisa. Se já se inscreveram no nosso canal, deixaram o vosso like, não? Então estou à espera do quê? Bora lá amigos! Se já és inscrito no canal, não te esqueças de deixar o like e o comentário. Se é a primeira vez que estás a ver este vídeo, então inscreve-te no canal, vê todos os nossos vídeos, deixa o teu like, deixa o teu comentário e continua por aí. Vamos lá então abrir aqui o nosso canivete 255L. Portanto, vem já como é tradição a caixita da SRM. Portanto, vem com o folheto de outros modelos. Ok? Portanto, estão aqui basicamente os modelos que a SRM tem até à data. Mas já há modelos novos a sair, que eu já os vi. Ok? Vamos pôr a caixita aqui do lado. Vem na nossa já tradicional bolsita da SRM. E vamos então ver o nosso canivete. Portanto, dentro do nosso plástico e... Tcharam! É um canivete muito, muito bonito. Portanto, é ideal para o nosso EDC. Para andar connosco no nosso dia a dia e em ocasiões especiais. Ele tem a lâmina em PVD, portanto, preta. As talas são em G10. Existem verde tropa e cinzento. É um canivete extremamente leve. Ele pesa oitenta gramas. Oitenta? Não, setenta gramas. Assim é que é. Ele pesa setenta gramas. Ok? É um canivete que tem cento e noventa e dois milímetros e oitenta e dois milímetros de lâmina. Portanto, este modelo de 255L. Tem o sistema ambi-lock. Ok? Mas, vem aqui com uma parte muito top. Que é o que faz a diferença neste canivete. Que é, ele vem aqui com um mono-chassi. Ok? Este mono-chassi tem nada mais, nada menos do que um rolamento. O rolamento, lá dentro, no qual faz o sistema ambi-lock ser praticamente, não precisamos de fazer força nenhuma. O próprio rolamento, ok? Faz o serviço de fechar ou de abrir. Portanto, meus amigos, necessário cuidado com os dedinhos, ok? O sistema mono-chassi reforça aqui todo o canivete. Portanto, faz com que ele seja mais forte. Ok? E, digo-vos já, que é lindo, lindo, lindo. Tem aqui, por nós, em dourado. Ok? E, é um daqueles canivetes que faz inveja a qualquer um. Eu adorei este canivete. É extremamente leve. Como não vos disse, 70 gramas. Tem o sistema ambi. Também aqui, portanto, vocês conseguem trocar de lado. Portanto, esquerda ou direita, conforme vocês gostem de usar. Pessoal, eu fiquei realmente, como os outros dois que eu tenho também na SRM, apaixonado por este canivete. Não só pela sua magnífica estrutura aqui de mono-chassi, portanto, a evolução tecnológica que ele levou aqui, ok? Como também é um canivete lindo de morrer e extremamente leve para andar connosco no nosso dia-a-dia para o nosso EDC. Portanto, lâmina PVD, terminada aqui em PVD preto, G10, as talas em duas cores e é um canivete belíssimo. Não há muito a dizer deste canivete, ok? A não ser a nova tecnologia que a SRM colocou aqui nele, do sistema mono-chassi, portanto, ao ambi-lock, que permite que ele tenha uma abertura extremamente fácil e um fecho também extremamente fácil com um relamento no seu interior, ok? Portanto, pessoal, já sabem, se gostaram deste canivete, é só seguirem aí os links na descrição que podem procurar, podem encontrar o canivete no site da SRM ou em parceiros oficiais à venda, ok? Por isso, pessoal, não há muito a dizer deste canivete. Fiquem agora aí com um pequeno vídeo de demonstração dele a cortar algumas coisas e até já! Tchau! 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 Tchau!